Perder seu dispositivo Android por causa de malware ou roubo é uma catástrofe. Ninguém quer isso. Vamos explicar como manter seu smartphone protegido. Antes de tudo, só baixe aplicativos da Google Play Store, pois são verificados pelos moderadores. Para maior segurança, desative a instalação de fontes suspeitas. O Google Play monitora os desenvolvedores, mas não baixe a guarda. Na descrição do aplicativo, você encontrará informações sobre os criadores e seu trabalho anterior. Sempre leia as avaliações de outros usuários. Desconfie de avaliações muito positivas. Os usuários reais também falam dos defeitos. Olhe o número de usuários. Aplicativos com milhões de downloads têm menos chances de ser malware. Examine com cuidado a lista de permissões solicitadas pelo aplicativo. Por que um jogo precisa saber o que há em seu cartão SD ou usar sua agenda telefônica? Não lote o aparelho de apps. Mesmo se você não abri-los, ainda podem causar estragos em segundo plano. O sistema operacional e os apps devem ter as atualizações mais recentes. Isso conserta problemas de segurança nos aplicativos e no Android. Para sua conta do Google, redes sociais, internet banking e aplicativos de finanças, a autenticação de dois fatores é essencial. É simples. Além da senha, você digita um código único enviado por SMS, aplicativos especializados ou até mesmo pelo hardware. Sem esse código, um intruso não pode acessar suas contas, mesmo se souber a senha. Configure um PIN ou uma senha longa para o smartphone. Mesmo se o aparelho for roubado, os criminosos terão dificuldade em descobri-la. Lembre-se que é fácil espiar padrões. Evite compras e transações online em redes públicas. Se for necessário, use uma solução de VPN, como a Kaspersky Security Connection. Ela protege sua conexão por criptografia de dados. Use uma solução móvel anti-malware. Se não quiser gastar, instale um aplicativo gratuito, como o Kaspersky Internet Security, para Android. A versão gratuita não tem alguns dos recursos excelentes do aplicativo pago, mas oferece uma proteção básica sólida. Aplicativos de e-mail, internet banking e outros podem ser protegidos por PIN. O Kaspersky Internet Security para Android, por exemplo, oferece essa função. Se você perder o telefone, ainda pode encontrá-lo. O recurso anti-roubo do Kaspersky Internet Security está aqui para ajudar. Ele permite que remotamente você ative o alarme do telefone, fotografe o novo dono, bloqueie o aparelho e apague todas as informações. Como você pode ver, segurança é 90% conscientização e 10% tecnologia. Lembre-se dessas regras simples e seus aparelhos permanecerão seguros. Legenda por Sônia Ruberti